Quem vai se sentindo? E aí, eu vou te encerrar, por favor. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E todos os campeonatos do primeiro round, são os campeonatos de Jérônia. Jérônia, 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 Jérônia. Jérônia, Jérônia, Jérônia. Nowuluca Jérônia, 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 Jérônia. Jérônia Jérônia. Jérônia. A diese hedder bareng. A senhora do Júlio, a senhora do Júlio, o Júlio, a senhora do Júlio. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é?